Canções, o fogo aqueciam, guerreiros bêbados riam As lembranças eu devo carregar, aonde eu vá O frio, a lâmina, o vento, tudo em um simples momento A rendição eu vi bem no seu olhar, tudo afunda Marca de lobo em mim é o que restou, o frio em cada passo é o que nos motivou Nas asas de um povo viemos repousar, quem vai conquistar? Assim como o inverno que também chegou, sangue no machado que já congelou Nunca mais poderão nos ignorar, quem quer batalhar? Eu deixarei marcado na história, que eu conquistei honra e glória Não fugirei, trarei a vitória A todos vocês, honra e glória A chama sub o céu, erguem-se os escudos Enxergue através do seu próprio mundo Descritos em papéis, banhados a sangue Como monstros cruéis, que sua fé corrompe Marca de lobo em mim é o que restou, o frio em cada passo é o que nos motivou Nas asas de um povo viemos repousar, quem vai conquistar? Assim como o inverno que também chegou, sangue no machado que já congelou Nunca mais poderão nos ignorar, quem quer batalhar? Eu deixarei marcado na história, que eu conquistei honra e glória Não fugirei, trarei a vitória A todos vocês, honra e glória Do alto eu vejo o temor Saltos de fé De longe o curvo voo Junto a maré Junto a maré Eu deixarei Marcado na história, que eu conquistei Honra e glória Não fugirei Trarei a vitória A todos vocês Honra e glória Honra e glória A todos vocês Obrigado.